Oi gente, iniciando mais um vídeo, não reparem minha cara de cansada, eu mal dormi hoje, mas tô aqui fazendo conteúdo, coisa que eu amo e tava postando algumas coisas no grupo FIP de novidades, vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei aqui todas as novidades. Postei ontem aqui também, aí de hoje, já postei aqui algumas coisinhas, ó, as novidades que chegaram. Filmei tudo aqui mostrando com detalhes. E é isso, gente, tô percebendo que tá faltando bastante coisa aqui no armário, é, mostrei nos vídeos anteriores aí como que ficou depois da saída do Natal. Já coloquei aqui o que tava faltando também, ó, os coisinhas aqui eu vou arrastar pra frente também, já pra ter um aspecto mais cheinho, e coloquei o patom. Gente, agora eu vou tomar uma organizadinha. Nesse armário, como eu falei pra vocês, quero fazer esse armário de R$10, porém, eu ainda não comprei as coisas porque os fornecedores tá tudo de recesso por conta do final de ano, então, eu quero já deixar ele aqui organizadinho, vou terminar de fazer a listinha que eu tava fazendo, né, dos produtos que estão faltando, e tem muita procura de passe na sessão de R$10, pó, então é algumas coisas que eu já quero investir também. E, eu não sei se eu mostrei ou se a Pão mostrou pra vocês também, ó, compramos esse expositor aqui, ele é pequenininho mesmo, só pra fazer algumas fotinhas de colar que tão ali, ó, e às vezes é meio dificinho de fazer em nós, então eu comprei esse aqui que eu acho que é pra super o calho por enquanto, mais pra frente talvez a gente investe em um maior, mas por enquanto esse aqui mesmo. E é isso, gente, por enquanto. Pausa nas programações, porque mais um pedido tá saindo por aqui, ó, dessa vez é mais uma progressiva de choveiro, já vou empalar porque daqui a uma hora a cliente vai sair de onde ela tá, que ela tá atrapalhando, então nós vamos entregar no serviço dela e bora lá, né, gente. Gente, pedido saindo, dessa vez é um porquê, eu vou montar esse daqui, ó, ainda falta o laço, falta encher ele, já vou colocar os produtos que a cliente já montou o interesse pra gente, ainda bem que eu tinha esse aqui já montado, então já adianta um pouquinho o processo. Adicionei já os produtos, gente, faltou esse pó chocolate aqui, perguntei pro cliente se podia adicionar, ele falou que sim, então já vou colocar lá também. Nesse mês estamos adicionando o cartãozinho Fidelidade também, ó, tô aqui imprimindo o primeiro atesivinho. E pronto, gente, como é presente, eu imprimi, coloquei o nome da loja aqui também pra cliente conhecer, né, que foi o marido que fez o pedido, e já colei a parte de trás também. Mais um pedido de kit saindo, dessa vez a cliente escolheu esse kitzinho de pincéis, ó, é um kitzinho que vai na bolsa, essa paletinha aqui que a gente colocou na promoção no nosso grupo FIP, esse esfoliante de pitaya, é o último, um clostamilu, porque é esse aqui, e um pincel mágico. Ah, e teve também esse tratantezinho aqui de limão, a máscara removetora e a pintagem também. Outro cliente que eu pude chamar, ela escolheu esse tratante lapial de menta, é, esse clost que dá volume na boca também, da FIFI, e esse carimbo de sobrancelha. Gente, mais uma saída, dessa vez vai ser esse clost aqui da Melu, e esse patom aqui, ó, da Pink 21. Bom, meus amores, vou encerrar o vídeo por aqui, é, ó, aqui na parte de skincare já tá bem vacio de novo, vamos pegar alguns produtos pra repor aqui também, aqui também já está quase acabando, eu for repor alguns, e é isso. Espero muito que tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve aí no canal, um super beijo, e até a próxima, tchau!